Ok, minha gente, poema do papagaio. A reflexão neste poema tem a ver com a nossa dificuldade em reconhecer o mérito alheio. E como nós manipulamos isso. Projectando uma imagem em que ouvimos sons exteriores a nós, sentimos pulsar de vida que se relaciona connosco exterior a nós, e nós agarramos aquilo, colocamos no nosso avatar e dizemos aos outros que nós somos isso. O verdadeiro ser livre reconhece mérito no outro, não tem problemas com isso. A questão tem a ver com a nossa nutrição. Não estamos preenchidos ou não. Porquê que eu não reconheço mérito no outro? Porque eu estou sempre carenciado da minha imagem. Valorizo a minha imagem com isso. Simultaneamente, eu não valorizo a imagem do outro, que é onde eu fui beber. Ok, o que é que eu faço? Torno-me mais pequeno e ponho-me a mim maior neste jogo de aparência. Ok, assumo o papel do papagaio. Eu debito o som que bebi à vida do outro, ou da outra, ok. Ele debito aquele som, mas eu não tenho pulsar de vida correspondente ao som que estou a debitar. É o que faz o papagaio. O papagaio, se a gente lhe ensinar uma frase, ele vai dizer a frase, mas ele conscientemente não sabe o que é que está a dizer. Ele está a debitar um som. Isto é a nossa vida a ser tolhida à busca das palmas, não do conteúdo. Se nós tivermos uma relação com o conteúdo, jamais faríamos este jogo. O nosso grau de liberdade seria, no limite, ter isto resolvido. Manipulam as nossas palmas para os outros e nós manipulamos as palmas dos outros, sem qualquer grau de conteúdo no meio. Portanto, se eu estiver numa conversa, se estiver numa ação, qualquer coisa que a minha vibração me diga que aquilo é importante e que é bacana, isto aconteceu ali, 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 foi ali, ali que eu ouvi. Ou foi ali, ali, ali é aquele que fez. E venho cá de uma forma livre. Isso é liberdade. Venho aqui de uma forma livre assumir isso. Não é só os outros. Nós estamos sempre na comparação. E nessa comparação, ok, eu venho valorizar um barreto ou uma mentira, omitindo o mérito do outro. Ao ser humano mais queigãozinho, ao ser humano mais humilhado, ao ser humano no meio, é um orgasmo esta merda. Fui eu que disse. Fui eu que trouxe a novidade. Que tal eu dar a novidade e dizer, sabes, isto é uma cena do caralho. Aconteceu aqui, aqui, cena do caralho, não é? Querem saber uma coisa? Foi aquele gajo ou aquela gaja que me disse. Foi ali que eu ouvi. A minha humanidade sente-se bem a reconhecer o mérito de quem o tem. Obrigado por partilhares qualquer coisa que eu estou a partilhar. Estar livre, fomentar essa liberdade. Ainda que os outros todos funcionem de maneira diferente. Isto é maciço no ser humano. Ok? E todos nós temos isso em algum tipo de grau. Mas isto é maciço. Uma sociedade egoica é maciço. Na floresta há muitos poucos donos de si e há tantos e tantos papagaios. Na passagem vocês têm isso. É precisamente isso. O que é que é o dono de si? O dono de si é um ser comprometido com o seu... É restos são para cima. É um ser comprometido com a sua própria existência. Eu assumo... Eu assumo que o que estou a dizer sem problemas, por exemplo, ou alguma coisa qualquer, ok, que estou a partilhar. Eu assumo que isso não é meu. Veio de algum lado. Isto não tem problema. Eu ouvi um som que me agradou. Sei que aquele som vai ter impacto nos outros. Disseram-me que qualquer coisa que me agradou vai ter impacto nos outros. Eu abro a boca e debito aqui qualquer coisa porque sei que tenho as palminhas de volta. Essa é que é a questão. O que é que eu mastiguei o que estou a debitar? Zero. Por isso é que eu estou no papel de papagaio. Porque eu não tenho energia de pulsar de vida daquilo que estou a entregar aos outros. As palmas têm a ver com verdade. A vida não se deixa enganar. A vida não vai lá com palminhas. Nós entramos nisso. A vida não. As nossas moléculas não. Não, não, não. Não, pessoal. Essas estão numa verdade absoluta. Essas não tem como. É elas que eu quero acessar. Ok. Eu vou encolher porque a aparência vai ser menor. Ah, ok. Eu recebi a mil palmas e agora só vou receber duas palmas. Sim, eu tenho que aceitar isso. Mas eu não recebia mil palmas. Eu manipulava mil palmas, que era um barrete. E agora recebo duas verdadeiras. Essa é que é a questão. Ah, mas eu sou isto. Não, mas 90%. Eu sou isto. Não, caralho. Eu vou ser a minha mão. Tudo o resto é um barrete. Mas cada um de nós apresenta. Agora vesti. Agora tenho o quê? Tenho esta. Tenho coisa. Chapeuzinhos. Ah, mas eu sou isto. Não, não. Estás a ver. Eu sou isto. Não, não. Mas qual é o mergulho que eu tenho lá dentro? Qual é a qualidade da existência? Qual é a qualidade da vibração? Qual é o pulsar de vida ou não? Vocês estão a ver a minha aparência. O que é que eu sou? Quando vos falo nisto, qual é o grau de verdade que eu tenho nisto? Sou a minha mão ou sou o resto? Ou tenho algum grau de evolução entre o tudo e o nada? Em vez de ser a minha mão, já tenho algum crescimento e sou o meu braço. Não sendo o resto. Que é isso, basicamente. Dizer-vos aqui, tal como diz o poema, não é? Todos nós temos voz. Todos nós temos voz, não é? Tu, eu e nenhum de nós. O facto de termos todos voz e o facto de falarmos todos e que nos apresentarmos todos, isso não quer dizer nada. Depende da densidade de cada um. É o que diz a parte final, não é? Eu percebi, o papagaio percebeu que a tática é absolutamente tudo. Porque tem likes, tem imagem, tem aquilo tudo. Mas no final do dia ele não viveu. Não dei mérito às minhas fontes. Disse que elas eram minhas. No limite consegui aldrabar o outro, que bebeu aquilo como se fosse eu. E ele retribuiu-me 10 dias inteiros de salva de palmas. Eu sei que aquilo é um berrete. Aquilo não tem densidade. Eu fiz o papel do papagaio. O que eu consegui foi aldrabar os outros. Desta vez não me apontaram mentiroso, não. Desta vez engoliram. Eu recebi as palmas e os 20 milhões de likes, mas ela castrou-me de viver. Eu troquei a minha vida, o meu pulsar verdadeiro de vida, por uma aparência. Eu tive num papel. Eu agarrei os méritos alheios e fiz-me avatar desses mesmos méritos, assumindo que os méritos alheios eram os meus. O poema Papagaio é uma reflexão sobre isto.